olá meu amigo olá minha amiga produtores de leite olá você futuro produtor de leite hoje eu vim trazer um vídeo informativo dos passos que eu dou então após o nascimento de um bezerro de uma bezerra nesse caso aqui uma bezerrinha bezerra filha dessa vaca então hoje eu vou trazer o passo a passo de como é feito aqui na propriedade para quem quer acompanhar esse manejo para quem vai iniciar na atividade leiteira e quer fazer igual esse manejo não tem bezerra ao pé para quem não tem bezerra ao pé é essencial fazer os passos que eu vou fazer aqui hoje tá então me acompanhe aí e espero que gostem do vídeo que seja muito informativo bem vocês podem ver a bezerra está bem seca agora são seis e meia da manhã as vacas já foram ordenhadas já estão subindo o morro lá para as pastagens e a bezerra está bem seca então ela certamente criou de madrugada até achei que não ia parir essa noite né que olhei a vaca ainda não está no prazo dela faltava cinco dias para o prazo pariu pariu tudo certinho a bezerra está bem seca então certamente pariu de madrugada e ela tá com a berriguinha bem fina pode ver que ela não mamou ainda os peitos da vaca todas as tetas estão bem cheia então ela não mamou ainda então qual vai ser o procedimento levar para dentro levar a vaca para dentro ordenhar a vaca e dar o leite hoje vi a mamadeira da bezerra eu gosto de deixar mesmo se ela tivesse parido agora né ou tivesse parido no começo da noite eu ia deixar a bezerra para ver se a bezerra mamava eu gosto que a bezerra mama o primeiro colostro né não tem uma impureza no leite para ela mamar bem para ela crescer bem fortinho mas não aconteceu até agora então já está passando da hora de ela ganhar o colostro o colostro é a primeira ela tem que ganhar o colostro né que é ali que ela ganha imunidade a bezerra a bezerra ou bezerra ela nasce sem imunidade nenhuma é o colostro que traz a imunidade para a bezerra e para o bezerra então dentro de quatro horas né ela tem que mamar o colostro então não mamou então agora é ordenhar a vaca e dar na mamadeira para ela eu vou botar a vaca para dentro lá vou separar a bezerra da vaca a bezerra não vai mais ter contato com a vaca até essa bezerra não vou criar eu já tenho terneiras que ele chega não vou exceder o que eu posso criar né por enquanto essa bezerra vai para lá para o meu pai eu acho que eu já comentei aqui com vocês e as outras vaca curiosa às vezes a vaca adota ainda uma outra bezerra eu já comentei aqui para vocês às vezes eu entrego bezerras lá para o meu pai eu estou de graça lá para ele e depois então eu só a única condição que eu deixo para ele é que na hora da venda ele é o seu primeiro a comprar é preço de mercado normal só que na hora da venda eu tenho que ser o primeiro se eu quiser comprar eu compro pago o preço de mercado se não quiser comprar então ele pode vender para o outro ai não caga na cabeça sai dali bichinha enfim o que vai acontecer eu vou tirar o leite da vaca da botar a bezerra lá no berçalho dela vou dar o leite o colosco dela e hoje mesmo a bezerra vai lá para casa dos meus pais não vai ficar aqui porque a vaca dele vai ficar estressada vai querer ir com a bezerra isso acontece sempre quando a bezerra tem que ficar na propriedade é normal mas se não tem que ficar na propriedade quanto antes a vaca não ter contato mais com a bezerra nem contato visual menos a vaca se estressa mais rápido ela esquece a bezerra mais rápido a vida dela que segue ela vai tomar água talvez você que não é produtor de leite acha que isso é um crime que separar a bezerra da mãe mas isso é normal isso aqui é a natureza não é assim mas a gente modifica a natureza mas nós seres humanos também tem casos de mães que largam o bebê na creche já na segunda semana não tem nem um mês e o bebê já vai para a creche é a mesma coisa é um ato que não é legal mas faz parte da humanidade claro que toda a mãe vai querer ficar longe do filho claro que não mas ela é obrigada a pagar os boletos né tem que trabalhar e na questão com os animais é a mesma coisa é assim que funciona quem é contra isso quem quer criar o bezerro junto com a mãe não tem nada de errado também né só o meu sistema é esse é um sistema que é mais produtivo e é mais viável para mim tá e aí e aí e aí e aí e aí Então a bezerra está aqui, já está separadinha da mãe. Eu vou deixá-la comer um pouco para baixar a adrenalina dela. E logo ela vai ser ordenhada, sem a presença da bezerra. Ela já está soltando o leite aí. Já vou dar uma ração aqui para ela. Agora ela já não ganha mais a ração pré-parto, já ganha a ração de vaca normal. Já vou dar aqui para ela. Não é muita ração nem isso. Vou deixar ela comer e ela baixar a adrenalina dela. Ela vai comer um pouco, daí eu boto ela na sala de ordem lá e tiro o leite dela. Ali eu vou mostrar para vocês na sala de ordem também. Para vocês acompanhar quanto colesterol ela vai dar e produção dela. Agora então vamos começar a ordenhar ela. Já comeu um pouco, já baixou o nível de adrenalina dela. Calma, calma. Vamos lá. Vai, Zoluda. Vai, Zoluda. Entra. Vai, entra. Pode entrar. Mais para frente um pouco. Vai. Mais para frente um pouco. Mais para frente um pouco. Atenção. Atenção. Vamos lá. 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 Encosta ela contra uma parede Vai em cima dela Abre a boquinha dela Deixa ela sentir o gostinho do leite Isso, mama Mama, queridinho É leitinho Isso Tem terneiro, gente Tem bezerra que não pega Essa aqui já vi que vai pegar Mas tem bezerra que é difícil de pegar Aí tem que ser Botado uma sonda, né Aqui nela E botado ela abaixo Para ela conseguir ingerir o colosto Isso aqui é fundamental Para o bom desenvolvimento dela É daqui do colosto Que vem toda a imunidade Que a bezerra precisa Quanto o leite dá agora? O ideal, se ela conseguir Uns 3, 4 litros É o ideal para ela Mas quando é em questão de Se ela está mamando bem Na mamadeira Eu dou o conto que ela quiser tomar Se ela tomar 2 litros Eu tomo Se acabar os 2 litros Eu vou lá e busco mais E deixo ela tomar o tanto que ela quiser E se ela tomar menos Vamos supor Ela estava mamando agora Eu ia tomar só mais 1 litro Depois eu venho aqui E tento dar mais um pouquinho Para ela Então para o vídeo Não ficar muito longo Logo após ela tomar A mamadeira aqui Eu vou secar o umbigo dela Com iodo E ela vai para o destino dela Que é a casa dos meus pais Senão ela ia ficar aqui Nesse lugarzinho aqui E ser criada aqui também Então Esse foi o vídeo de hoje E Esperam que tenham gostado E um grande abraço a todos Um pouquinho mais E um grande abraço a todos